25 de junho, dia de São Guilherme. O santo de hoje nasceu em Vercelli, na Itália, no ano de 1085. Perdeu muito cedo os seus pais, mas graças à providência santíssima, familiares, bem acolher e nada impedir que ele pudesse seguir a vida religiosa. São Guilherme foi um grande peregrino e vivenciou o caminho de São Tiago de Compostela, que muito contribuiu para a sua busca cristã. Logo, centrada no Senhor e livre de esoterismos, misticismos, que infelizmente hoje percebemos que vai confundindo o povo de Deus até nas coisas santas, como o caminho de São Tiago de Compostela. É percebendo na vida dos santos aquilo que de verdade conduz a Cristo. É isso que contribui para a nossa santidade. São Guilherme quis também ser peregrino na Terra Santa, mas não pôde por situações históricas e políticas do seu tempo e acabou indo, conduzido pelo Espírito Santo, para um monte chamado Monte da Virgem. Ali se retirou em oração, silêncio, penitência. Buscando o quê? A vontade de Deus. Ninguém é santo buscando as próprias vontades, querendo viver dos próprios gostos. Não. O caminho de santidade é caminho de renúncia, sobretudo. E São Guilherme viveu esta renúncia para a glória de Deus e sua felicidade, sem dúvida. São Guilherme, neste monte, construiu um santuário dedicado à Nossa Senhora do Monte. Também ali nasceu a primeira comunidade monástica, porque o testemunho atrai pessoas que também querem viver o Santo Evangelho. E ele foi fundador de muitas comunidades religiosas. Uma parte interessante da sua história, que bem demonstra combate na vida do Santo, que ele atendendo, certa vez, uma senhora, e que na tentação quis, e foi somente tentação para o Santo. Ele tinha 67 anos. E, em meio à sua fraqueza, ele preferiu se jogar nas brasas acesas do que se lançar nos braços do pecado. Um duplo milagre. Um de que ele testemunhou o amor a Cristo, acima de tudo. Não pecou contra a castidade do outro, de que ele não ficou com marcas, ferimentos no seu corpo, porque se jogou no fogo. Os santos nos ensinam que este fogo do amor a Deus é acessível a todos aqueles que querem obedecê-lo acima de tudo. Então, vamos rezar pedindo esta graça? Porque sabemos que, se por um lado, infelizmente, a tentação não escolhe momento e nem idade, muito mais é a misericórdia de Deus que nos dá a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, nós te pedimos, Senhor Jesus, derramai o Espírito Santo sobre nós e acendei no nosso coração esta fogueira de amor a Deus, de amor à igreja, de amor aos seres humanos. Senhor Jesus, derramai constantemente o Espírito Santo sobre nós e dai-nos a graça de sermos testemunhas do Teu amor no mundo, como foi São Guilherme. Amém. São Guilherme, rogai por nós. Amém.